E vai pensando Que a gente só reza É disso que eu tô falando Alô, Tom Bosco de Itaquera Chegou a nossa hora Vamos junto Faz a festa Sinfonia Brasileira Na voz do povo ao som das vaquianas Lá vem Tom Bosco, Vila Lobos Com maestria Nessa aquarela em poesia Vamos embora, gente! Sinfonia Brasileira Na voz do povo ao som das vaquianas Lá vem Tom Bosco, Vila Lobos Com maestria Nessa aquarela em poesia Mas abrem-se as cortinas Nosso show vai começar O nosso show vai começar Venham embarcar nessa viagem Tupiniquim Alma de menino Navarro do seu destino Ao som de violinos e clarins A arte do imaginário de um país O choro A força que emana da sua raiz O poema deste é fantasia E traz, e traz, e traz E traz Brasilidade pra avenida A estrela Do maestro em sintonia a brilhar Aplausos para o gênio Doeiro de topo e pulmão Tem cheiro de verde no seio da mata Vem ver a poru, canta em louvação Da minha floresta e com o tambor Ancestralidade mostra o meu valor Tem cheiro de verde no seio da mata Vem ver a poru, canta em louvação Da minha floresta e com o tambor Ancestralidade mostra o meu valor Em sua arte moderna Na música refaz a nossa nação A cada nota revela Uma esperança pra esse chão Vamos reviver a linda história Papagaio moleque na memória Inspiração musical Um legado magistral do sonho A consagração em suas obras Acordes não bons É nova era Herança cultural do Brasil Brilha na luz a repautar Filho dessa pátria Mãe gentil Sinfonia brasileira Na voz do povo ao som das paquianas Lá vem Dom Bosco Vila Lobos Vão maestriar Nessa aquarela em poesia Sinfonia brasileira Na voz do povo ao som das paquianas Lá vem Dom Bosco Vila Lobos Vão maestriar Nessa aquarela em poesia Mas abrem Abrem-se as cortinas Nossos juros Vai começar Venham embarcar Nessa viagem Do piniquim Alma de menino Na batuta o seu destino Ao som de violinos e claros A arte do imaginário De um país Um jogo A força que emana da sua raiz O bom é uma veste A fantasia E traz traz idade pra avenida A estrela Do maestro em sintonia a brilhar A voz do orgênio Do erudito ao popular Enchendo de verde no seio da mata Vendo irá por um canto em louvação Da minha floresta e com o tambor Ancestralidade mostra o meu valor Ancestralidade mostra o meu valor Ancestralidade mostra o meu valor Ancestralidade Vamos reviver a linda história Vamos reviver a linda Vamos reviver a linda Pela lobos Com maestria Nessa aquarela e poesia E vai pensando que a gente só é essa Hahahaha 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 Música Música